Os que confiam no Senhor são como os montes de cião Hoje a difícil vem, mas eles não se avalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelha pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Lambo Park, on a landing strip, everyone in my gang, I'm a DJ Pink Seventeen in a club, being scrolled in TikTok Acho que eu sei, eu vou pick one, which one, who do you want, go pick one Acho que eu achei o meu lugar Crime with a GB, GB don't beef, nobody like GBK Woke up on the wrong side of bed, so he's gonna get slapped if I don't have a piece Os que confiam no Senhor são como os montes de cião Dia difícil vem, mas eles não se avalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelha pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Sei que eu sou pobre, fado e pecador Ao Senhor, toda honra e louvor Sua luz, ela os ventes me brilhou E na cruz, sangue por mim derramou É se eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia antes de chorar Acho que eu achei o meu lugar Desde tu tentando me encontrar É se eu fiz pra minha mãe se orgulhar